Meu Senhor, pense aqui para dar o melhor que eu tenho pra ti Quero te adorar de coração, ser fiel como o Senhor é pra mim Meu coração, o Senhor está de Senhor, levanta a minha alma Com tuas mãos, vem me tocar, faz teu Espírito descer sobre mim Vem me abraçar, meu Senhor Preciso dar o pastor, nessa dor Vem, faz morada em mim Tua presença, Senhor, me satisfaz Tua presença, Senhor, me satisfaz Amém 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 Meu coração, Senhor, está, de Senhor, lavando a minha alma, com Tuas mãos, vem me tocar, faz Teu Espírito descer sobre mim. Vem me abraçar, meu Senhor, preciso dar o basta, nessa dor, vem faz morada em mim, Tua presença, Senhor, me satisfaz. Tua presença, Senhor, me satisfaz. Tua presença, Senhor, me satisfaz. Tua presença, Senhor, me satisfaz.